Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitor Ortiz e hoje está começando mais um vídeo aqui nesse canal Bom galera, sejam bem-vindos aí de mais um vlog nesse canal E hoje é meu terceiro dia de férias na quarentena E eu não sei o que eu vou fazer hoje galera Sinceramente, essa quarentena tá foda Não tem nada pra fazer, eu preciso trazer conteúdo pra vocês e eu tô sem ideia E hoje galera está começando mais um vlog da minha rotina, do meu dia E eu não sei o que eu vou gravar hoje, pra vocês terem uma ideia O vídeo anterior eu já tava sem ideia e eu consegui gravar mesmo assim Galera, agora eu tô indo lá tirar a thumbnail do vídeo anterior E eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro minhas thumbnails Galera, eu tô arrumando as coisas aqui pra tirar a thumbnail pra vocês Eu uso aqui ó, esses dois tripés pra tirar Vou usar um pra deixar essa câmera gravando Pra vocês verem como é que eu tô tirando minhas thumbnails E o outro que vai segurar o celular é que vai tirar a foto da thumbnail E me esculpe pelo vento, é porque eu tô sem microfone até hoje Mas daqui uns dias ele chega e vai ficar bom Galera, temos a thumbnail, acabamos de tirá-la aqui E agora eu vou jogar aqui no Photoshop E eu vou criar agora a thumbnail aqui no Photoshop E já vou colocar lá no vídeo que vai sair Que já saiu na verdade, porque esse vídeo aqui eu tô gravando depois E agora eu vou lá trabalhar no Photoshop Galera, já terminei de fazer aqui a thumb Já editei lá no Photoshop E galera, eu também já almocei Já tá depois do almoço, já fiz todas as coisas que eu precisava fazer antes do almoço E agora eu não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou irritar minha caixinha de novo Galera, igual eu fiz no vídeo anterior Porque ela tá dormindo até agora Ela gosta de dormir porque não tem nada pra fazer também E eu vou dar uma brincada lá com ela Amor, não, meu Deus Muito fofo Galera, ó Escreva aqui nos comentários, galera Se vocês estão curtindo essas ideias de trazer vlogs aqui no canal Toda segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite Porque eu quero saber se vocês estão curtindo realmente Dessa ideia de vlogs toda segunda, quarta e sexta E pra vocês me dar um feedback também Para eu saber se vocês estão curtindo O que eu preciso melhorar Também escreve o que vocês acham que eu preciso melhorar nos vídeos Galera, estou aqui com o meu irmão Ali, ó Como vocês vão ver agora Oi, galera E hoje, galera No terceiro dia de férias Eu não tô fazendo nada Eu só editei as coisas lá no computador Agora de manhã E agora de tarde Eu acho que eu vou jogar um pouco no computador E gravar o que eu vou fazer hoje pra vocês Galera, olha isso Isso aqui é uma garrafa que eu dei pra Zui brincar Porque ela adora brincar E ela precisa gastar energia Porque ela fica o dia inteiro dormindo E depois da noite ela fica acordada Fica latindo a noite inteira Porque ela vê o vulto dela O reflexo dela ali no espelho E ela fica latindo achando que era outro cachorro Então, um dia de dia eu tento gastar energia dela o máximo O máximo, o máximo Pra depois dela dormir à noite Porque ela tem muita energia Vocês não tem ideia Passa 15 minutos Ela já tá com a energia totalmente carregada Galera, olha aqui Eu vou jogar pra ela Pra você ver o tanto que ela tem energia Zui Ó, galera Ela tem muita energia Vocês viram aí, galera, né? Tanto que ela tem energia pra gastar Pra depois ela dormir à noite Vocês não tem ideia Galera, se inscreva no canal do meu irmão E deixa o like Galera, já tá depois do almoço Já como já havia falado pra vocês E agora Eu acho que eu vou brincar um pouco com a Zoe Pra dar uma Uma gastada na energia dela Porque ela tem muita energia Vocês não tem ideia E nossa, galera O céu hoje tá muito bonito Muito show, galera O céu hoje E olha aqui A azulinha pitadinha do meu coração Bom, galera Hoje, infelizmente, aconteceu uma coisa que eu mais previa Pra quem não sabe Eu estou gravando esse vídeo em 2020 Se você está assistindo esse vídeo depois Pode ser que você está assistindo um vídeo em outro ano 2021, 2022 E pra quem não sabe Em 2020 a gente está passando no meio de uma pandemia de coronavírus No qual se alastrou pelos continentes inteiros Está mundialmente esse vírus está se alastrando E aí a gente tem que tomar algumas medidas de proflexia Pra gente não contrair esse vírus, né? E uma delas é desinfetar as coisas quando chegar de casa Tipo jogar um álcool aqui nas comidas que você traz É trocar de roupa, tomar banho na hora que chegar Pra gente não levar o vírus pra dentro da nossa casa, né? E aí foi o seguinte Quando eu saio, geralmente, na hora que eu volto Eu jogo álcool em tudo, em tudo, em tudo Até no meu celular Porque eu sempre levo meu celular para onde eu vou E aí, hoje de manhã Fazia um tempinho que eu já saí Que eu sempre jogava álcool no meu celular E hoje aconteceu uma coisa que eu esperava já Porque ele já estava com uma parte da tela quebrada E aí, infelizmente, acabou entrando álcool dentro dele E aí deu pau no sistema Galera, está assim o celular agora Quando eu ligo a tela, ele dá uma piscada verde E fica piscando verde de vez em quando Antes até que estava mais, ó E é isso, galera Ele fica piscando verde de vez em quando eu ligo ou desligo a tela E antes um pouco estava até mais Agora até que deu uma melhorada nele Mas ele está com uns pingos pretos na tela Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês Ele está desse jeito aqui, galera Está meio azul aqui em cima Deixa eu ver se vocês conseguem ver Deixa eu dar um zoom aqui Ele está com esses pingos azuis Com esse risco aqui azul Que é igual quando a gente tivesse borrifado o álcool nele, né E está por dentro da tela isso Eu não sei se o álcool vai secar, vai evaporar Ou se o meu celular vai ficar assim pra sempre E isso aconteceu com o meu celular hoje Eu acordei e o meu celular já estava assim Mas a última vez que eu saí foi semana passada Eu fui pegar um negócio pra minha mãe E aí eu joguei álcool nele E aí ficou desse jeito, galera Eu não sei se tem como arrumar ele Porque eu acho que nem compensa A tela desse celular aqui é mais cara que ele Pra vocês terem uma ideia E eu não sei se compensa arrumar E se vocês tiverem alguma coisa pra me recomendar Colocar dentro do arroz, alguma coisa assim Pra ver se consigo secar esse álcool que está dentro dele Escreve aqui nos comentários se isso me ajudar, por favor E foi isso, galera E foi isso, galera O meu celular está quebrado Eu estou tendo que usar ele no WhatsApp web Eu tenho que conectar ele no computador aqui do lado E usar pelo computador no celular Porque ele está piscando muito E aí eu tenho medo de estragar mais do que já está estragado Porque estragar mais eu não consigo nem conectar com o computador Pra fazer a transferência dos arquivos que tem no meu celular pra lá E eu tenho que ficar usando o computador ao invés do celular Porque não está dando pra usar realmente Galera, como vocês puderam ver aí Infelizmente meu celular quebrou Não é que quebrou, né? Parou de funcionar por causa do álcool Mas eu tenho fé que o álcool vai secar e vai dar tudo certo Mas escreve aí nos comentários o que vocês me aconselhariam a fazer com meu celular Eu vou salendo todos aí Se vão colocar no arroz ou se não é Se eu faço alguma coisa Pra ajudar ele a acertar Estou muito branco aqui pra vocês, né? Mas é por causa que a abertura do diafragma está aberta demais Uma fechada aqui E agora melhorou, né galera? Agora tem que regular tudo, tudo, tudo Galera, eu já comecei a editar esse vídeo Que vocês estão vendo agora no computador Eu dei uma jogada ali no Valorant Que eu já tinha falado no vídeo anterior Pra vocês que eu estava jogando E estava curtindo muito, muito, muito E agora eu não sei o que eu vou fazer, galera Eu acho que vou brincar um pouco mais com a Zoe Porque ela precisa gastar essa energia dela Porque senão ela fica latindo à noite Achando que tem o vulto dela ali até hoje, né? E eu vou gravar pra vocês o que eu vou fazer mais Porque eu não tenho nada, nada, nada pra fazer E eu tenho que postar vídeo toda segunda quarta e sexta pra vocês Porque é isso que eu gosto de fazer E eu amo trazer vídeo novos para vocês Galera, ali nessa casa da minha mãe Que é lá do outro lado da casa Lá, quando está entardecendo O sol, o pôr do sol fica lindo, lindo, lindo lá E eu vou mostrar pra vocês Tanto que a vista do quarto da minha mãe é privilegiada Galera, fica muito bonito o sol quando escurece Deixa eu abrir aqui Galera, já se preparem Olha essa iluminação do jeito que é, ó Ó, 3, 2, 1 e... Uuuu Até de doer os olhos de ficar aqui Deixa eu vir um pouco pra cá Porque eu não consigo abrir o olho nesse sol Galera, é muito bonito o pôr do sol daqui Vocês não tem ideia Fala, Davi, não é bonito o pôr do sol aqui do quarto da mamãe? É O que você acha dele? É bonito ou não? Bonito Galera, se liga nesse pôr do sol Que é aqui nessa casa da minha mãe Olha lá o sol lá E eu preciso... Peraí, eu preciso diminuir a abertura da lente Pra vocês conseguirem ver melhor Ó, galera, é muito bonita essa vista Muito, muito, muito bonita E galera, quando tá mais a noitezinha Lá pelas 6 horas da tarde O pôr do sol fica muito, mas muito lindo Aqui costuma ficar rosa Meio roxo o céu Daqueles pôr do sol de filme mesmo Que vocês sabem Fica muito lindo Mas muito, muito, muito lindo E daqui a pouco eu venho aqui mostrar pra vocês Porque vocês vão ficar arrasado com essa vista Que é do quarto da mamãe Galera, meu irmão ajudando a natureza Regando as plantinhas aqui Pra elas não morrerem Agora ele vai regar essa daqui Que plantinha que é essa? Peraí É a... É o que se deixar ela crescer mais desse tamanho Forma uma... Um... Carocinho de manga Carocinho de manga? Deixa eu ver aqui É, porque é pé de manga Aí ele nasce assim Enquanto planta pequena Já regou? Já regou essa daqui, ó? A primeira? Já regou essa? O caço? Não tá bom Gente Vocês tinham que ver Porque lá Na hora que nós comprou Saiu uma flor carnívora Muito bonita Mas eu já comi o mosquito É, galera Quando minha mãe ganhou aquele caço lá Ele nasceu uma flor Uma flor roxa Carnívora E ela abria toda noite E comia os... Os bichos que elas sentavam nela Aquelas folhas carnívoras Que vocês sabem Elas não comiam Pessoa Quando põe a mão Elas só comiam inseto Sim, é só inseto, né? É Porque imagina Ela cair de lá Vindo pulando, pulando, pulando E comer a gente É, ia ser ruim, né? Nossa Tá muito bom Galera, eu fui lá embaixo Pedir um gás pra minha tia Porque o gás da minha casa Acabou de acabar E eu fui lá e liguei pros gás Pra ele trazer aqui em casa Só que a gente vai deixar lá na garagem A gente vai desinfectar antes E depois eu mesmo Vou colocar o gás lá no lugar Que é onde ele fica E assinar ele depois Galera O céu já tá ficando bonito Igual eu falei pra vocês Só que se eu esperar mais Um pouco mais Vai ficar mais bonito ainda Que aí ele começa a ficar rosa Meio roxo E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá agora o céu Você tá vendo que a minha cara Tá um pouco rosa, né? Mas ainda não tá rosa totalmente Galera, olha lá como é que tá o céu Olha como é que tá o céu, galera Olha isso, que bonito Parecendo céus de filme E galera, daqui a pouquinho mesmo Vai tá mais bonito ainda Porque ele vai começar a ficar rosa Então daqui uns 15 minutinhos Eu vou voltar aqui E vou mostrar pra vocês Como é que o céu fica Olha, galera Como eu tinha prometido pra vocês Olha a cor que o céu fica Aqui na sacada da minha mãe Fica muito, mas muito lindo, galera Como vocês podem ver Olha isso, gente Galera, vocês viram ali O jeito que fica o céu Aqui no quarto da minha mãe Fica muito, mas muito lindo Gente, nossa Vocês não tem ideia Tanto que fica bonito Galera Infelizmente chegamos ao fim De mais um vídeo neste canal Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também se inscrever no canal Para vocês não perder Nenhum conteúdo top Que eu trago aqui no canal Se você ainda não for inscrito, né? É claro E galera Foi isso o vídeo Valeu É nóis Tchau Tchau